O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu o arquivamento de um inquérito que investigava a deputada federal Bia Kicis, por supostamente ter cometido crime de racismo. A Procuradoria-Geral da República havia solicitado a investigação do caso após a parlamentar publicar, em setembro do ano passado, uma imagem com a representação dos ex-ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, com os rostos pintados de negro e cabelo crespo. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos fizeram algo que preste. O resto é um verdadeiro desastre.